Galera, se liga no novo carro que veio pro Forza Horizon 5, o Dodge Durango, se eu não me engano, acho que é 2023, eu vou dar uma olhada aqui, mas olha pra você ver que carro bonito, mano, carro de família aí, ó, pra carregar criança, periquito, papagaio, se eu não me engano, são sete lugares, tá vendo que tem um banquinho lá atrás aqui, ó lá, tem um banquinho lá atrás ainda, ó, mano, que carro cabuloso, vamos ver aqui qual ano que ele é. Ele é o Dodge Durango 2021 Hellcat SRT, mano, se liga nesse carro, deixa eu só ver quantos HP que ele tem, ele tem 700, caraca, ele já vem com 710 HP de fábrica, beleza? Vamos ver por dentro aqui, ó, bonitão, olha lá, ó, os negócinhos cabulosos ali, legal, interiorzinho, tem um talo gigante do lado ali, vamos ver lá pra trás, não dá pra ver o banco traseiro, né, eles viram que é sete lugares lá por fora, e vamos ver quanto que esse carro vai, ó, tem oito marchas, mano, misericórdia. Vamos ver quanto que esse, ó, rodaram o carro na frente ali, quanto que esse carro vai pegar de final, hein, vamos lá, no três, hein, peraí, deixa eu ver o barulho dele, ó, olha, caramba, mano, teria um fácil, tá, fácil, fácil, um, dois, três. Olha, é como caminhão isso aqui, meu irmão, aí, mano, bonito, hein, velho, você teria um desse na sua garagem? Deixa nos comentários aí, pra eu saber se você teria um carro desse ou não teria, eu teria fácil, viu, mano, nossa senhora. E galera, tá, às vezes não tá saindo vídeo, hein, mano, porque eu tô na correria braba aí, no dia a dia com a moto, tá, mano, quem tá ligado aí, segue no Instagram, minha moto deu problema no motor, então eu tenho que, hoje é que dia? Hoje é dia 5 do 9, então até dia 20, eu tenho que levantar uma grana aí pra poder pagar esse, esse conserto, e vamos ver, mano, se não der certo, tem que fazer, nossa, nem sei o que eu vou arrumar, velho, então por isso que às vezes não tá saindo vídeo aí no canal, né, Às vezes não sai vídeo, e os vídeos não tá dando muitas pessoas assistindo, então, assim, o tempo que eu perco gravando os vídeos, eu poderia estar na moto rodando, então por isso que às vezes não tá saindo vídeo inédito, ou então o vídeo não tá saindo vídeo no canal, beleza? Mas vamos lá, então, ó, 292 km por hora, mano, 93, 94, será? Não foi, 293 na reta, vamos ver descer na rodovia quanto que ele vai pegar de final, lembrando que tem que trocar o motor, Tem que trocar o motor dela, tem que trocar o motor original, e vamos ver quanto que vai pegar de motor original aí, mano, porque esse carro aqui, velho, caraca, imagina você viajando num desse aqui, mano, que da hora, conforto disso tem que ser excepcionalmente sensacional, sensacional não, sensacional, ó, trezentão por hora, na, 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 levando os filhos pra escola a 307 por hora, ó, 307, ó, eita misericórdia, o arquivo agora vai começar em breve, mano, Mano, 307 com o motor original, tá? Agora a gente vai lá na, 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 na garagem, vai tunar o motor dela, e vamos ver quanto que ela vai pegar de final aqui, mano, porque a bicha é cabulosa, viu? Vamos lá, 1071 HP que ela foi, vocês acreditam nisso, mano? Com o motor tunado, tá? Vamos ver quanto que essa belezinha vai pegar agora de final, hein? 1, 2, 3 e vai, ó o barulho que ela ficou, mano, caraca, bicho, que isso, a bicha ficou esquisita, hein? Nossa senhora, olha, 300 por hora, eita, levando as crias pra escola a 330 por hora, nossa senhora, meu brother, lá vai, ó, 345, 46, ai, 350 por hora, O leque, essas crianças não vai chegar atrasada na escola, não, hein? 352, 53, 55, caraca, mano, 357, tá miséria, mano, 357 na reta, hein? Vamos descer na rodovia agora, 357, meus amigos, 360, peraí, tá? Não vai, 67, 68, 368 km por hora, lembrando que se ela limitasse, vai ficar lá, Mano, olha, olha, tá reduzida, olha, escuta, escuta, ó, peraí, 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 reduziu errado, tem que chegar lá no 5, lá, ó, 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 Não, reduziu demais, é porque as marchas tá curtas, né? Ó, vamos lá então agora tunar ela, tunar não, né? Trocar o motor dela e ver quanto vai pegar, 360 e, esqueci, mano, mas vamos lá tunar agora e ver como que ela vai ficar com o motor trocado. Meus queridos amigos e amigas desse canal, agora equipada com, ó, parou um cara do lado aí, ó, Equipado com V12 de 7.7 litros, vamos ver quanto que ela pega de final, vamos chamar esse cara pro negócio aqui? 1.307, hein? Vamos lá. Meu amor, né, terceira buzinada, hein? Caraca, mano, olha ali, embora, ó. Mas a Porsche vai pegar, né? Porsche é tunadona lá, cabulosa. Nossa senhora, a Porsche passou voada. E lá vamos nós, mano, ó, aceleradaço, velho. Aí, ó. 366. 370. Caraca, mano. Ai, achei que eu ia bater, velho. 375. 372. 77, 78, 380. 380, 380 km por hora na reta, na rodovia. Vamos ver descendo agora. Já vou passar a marcha aqui, espero só chegar na retinha aqui. Bora. 380, hein? Isso com V12, mano. 390. 400, será? 391, mano. 391. Ai, por hora. Olha, mano. Vamos lá agora. Não vou nem dar corte aqui, não. O vídeo já está até meio curto já. Vou lá. Vou trocar o motor dela para o próximo motor que tem. E vamos ver quanto de HP que essa Hellcat vai... Mano, Hellcat. Como que uma montadora coloca o nome de um carro de gato do inferno, mano? Misericórdia, velho. Você está doido. Ó, vamos lá. Então, eu tenho só dois motoristas para trocar. O V12, o original, o V12 e agora o V8 TT 7.4 litros, mano. Esse V8 TT aqui, se eu não me engano... Aqui você pode trocar a tração dianteira ou a tração traseira. Você que sai o que você faz com o seu carro. E se eu não me engano, esse V8 TT não tem muita coisa... Olha lá. Ele não tem nada para tunar, mano. Se eu colocar, ele não tem nada para tunar. Ele não tem nada. Simplesmente ele só... Se você colocar tunar isso aqui, só vai mudar que ele vai ficar com anti-lag, tá? E aqueles barulhinhos... Ó. Ó, tá vendo? Vai ficar assim, olha lá. Ó. Ó, com o normal. Apesar que ele dá uma subidinha ali, parece? Ó. Mas eu não gosto de turbo com anti-lag, não. Apesar que o negócio aqui... O HP dele sobe? Não sobe, é mais coisa. Que? 1.750 HP, mano. Isso aqui é motor de caminhão, meu irmão. Isso aqui é cabulou. De 1.307, ele foi para 1.750 HP. E aí? Será que essa velocidade toda vai... Não sei, né? Será que essa tunagem toda vai chegar na velocidade... Mano, aí ó. 375 só, velho. Deixa eu ver se eu abaixar um pouquinho aqui mais. Vai aumentar para mais alguma coisa. Eita! 416... 420... Que? Isso. Cadê aquela apostazinha agora? 425... Beleza. 425,2. 425,2 foi o máximo que ele pegou. 425,7, ó. Agora vamos arrumar as marchas aqui, beleza? Deixar bem arrumadinha. Para não ficar aquele trem morto. Ok, beleza? Aqui também. Baixar um pouquinho aqui. Baixar um pouco aqui. Baixar um pouco aqui. Para ficar tipo uma escadinha bonitinha ali, ó. Ficar, né? O carro vai ficar top das galáxias. Deixa eu só arrumar aqui direitinho, ó. Aqui, ó. Colocar um pouquinho mais de aceleração no carro. Só para me poder... Aqui, ó. Só para me poder ver aqui, ó. Vou fechar aqui. 27, né? Aqui. Só para baixar aqui. Aqui. Beleza. Vamos ver se vai pegar isso tudo mesmo. Quanto está marcando? 425. Geralmente, todos os carros, eles pegam mais final do que está marcado aqui no negócio aqui, né, mano? Vamos ver aqui agora, na prática, se vai pegar isso mesmo, tá? Vamos ver. Lembrando, já vai deixando aquele like para fortalecer o seu conteúdo. E se inscreve no canal, caso seja novo. E vamos embora. 1, 2, 3. E para pegar esse carro... Olha aí, ó. Meu Deus. E para pegar esse carro aqui, galera. Vocês só precisam fazer 20 pontos no sazonal. É... No sazonal, tá? Para você pegar esse carro. Caraca, mano. O bicho está indo embora. Olha aí. Mano, olha isso, mano. Imagina você não duranga dessa aqui, acelerando isso aqui, meu irmão. Você não duranga nada, porque você morre rapidinho sem bater, velho. Mó que piada bosta, hein, Lloyd? Vamos embora. 400. Misericórdia. Então ele estava a marcha ainda, hein? 425 foi o que falou que pega, né? Vamos ver se vai ser isso mesmo. Na reta da rodovia, vamos ver. Caraca, mano. 410. Passada de marcha agora. 412. 15. 417, mano. 417 na reta da rodovia aqui. Vamos ver descendo agora. Vamos ver aqui, ó. Mano, que farolzinho bonitinho. Lá na terra traseira bonita essa aqui, hein? 420. 22. Eu falei que pega mais que 425, 426. 430, vai. 430, vai. Ah, é 429, galera. Então, está aí testado a Dodge Durango Hellcat RST, mano. O gato do inferno, velho. Então, deixa nos comentários se você gostou desse carro aí. Se você gostou, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal, caso você não gostou daquela fortalecida no conteúdo. E muito obrigado pela presença, pela paciência. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu, falou e até o próximo, ó. Fui!